Olha o Vasco, como apareceu bem o Marco Antônio Boiadeiro pela direita. Marcação do Torres, Vivinho de cabeça, bola passa sobre o gol de Ricardo Pinto. Outra vez o Edgar, fica sem marcação, consegue o toque para o Marquinho, sai o Célio, olha o Marquinho na linha de fundo, faz o cruzamento, Acácio. Rangel, também dispersivo, olha o que o Vivinho fez, o que o Vivinho fez em cima do Edgar. Zé do Carmo, chama a presença do Bebeto, Bebeto muito marcado, agora sim consegue, boa jogada o Bebeto em cima do Donizete. Veio esperto para fazer a cobertura o Márcio Luiz. Aí o Vitor, não teve domínio, na dividida com o Andrade, na categoria, melhor para o Andrade, se livra também do Vanderluiz, descola o lançamento para o Bebeto, Rangel faz o corte. Aí o Cássio, domina o Vitor, ele com o Bismarck, melhor para o Vitor, e toma falta na chegada do Andrade. Sobra ainda com o Fluminense e o Vitor, mete direto, olha o Acácio. A bola vinha direto no Acácio, ele deu um soco esquisito ali. E agora sim, é mano a mano, Bebeto e Torres, já se manda a Zé do Carmo, Bebeto preferiu na direita para o Vivinho, fechou o Torres, olha o Vasco no ataque, Vivinho, Vivinho. Mas que coisa fez o Vivinho. Marco Antônio Boiadeiro, faz abertura no lado direito para o Bismarck, fecha em cima dele o Edgar na marcação, Bismarck traz para o pé esquerdo, o cruzamento é bom, olha o Bebeto, tira Lucas de cabeça. Vitor. Aí o Lucas. Márcio Luiz, outra vez para o Lucas, agora é o Lucas que invade, olha a chegada do Marquinho. Ele se atrapalha com o Lucas, cruzamento ainda é bom, Marcelo Henrique, tentou puxar a bola, chega até o Vanderluiz. Toque de calcanhar esperto para o Edgar, o cruzamento saiu, é bom, Marcelo Henrique, por sobre o gol de Acácio. Você vai conferindo aí, o toque de calcanhar para a entrada do Edgar, o cruzamento e o Marcelo Henrique que alto subiu, mas tocou por cima do gol de Acácio. Lançamento em profundidade, tentativa do Vasco com o vizinho, o esperto lhe leva a marcação do Vitor, cruzamento é bom, a bola passa na frente do Bebeto. Aí o Márcio Luiz, viu bem o posicionamento do Vanderluiz, pode pintar um bom cruzamento, toca rasteiro. Olha a sobra de bola, Donizete toca, a bola passa alta sobre o gol de Acácio. Aparece Donizete, vai fechando em cima dele o vizinho, Edgar com liberdade, mais de uma vez o Edgar vai para o apoio, o Marco Antônio Boiadeiro chega nele, dá um empurrão. Edgar, o cruzamento é perigoso, a bola passa de todo mundo, aparece Andrade para fazer o corte. Boa jogada do Zé do Carmo, toque melhor ainda para o Cássio, pode armar o cruzamento, o cruzamento é bom. Tira a bola o Torres, a sobra para o Bismarck, bate para o gol, salva outra vez o Torres, olha o Vasco, o toque por cima, por cima. Você vai vendo no replay, quase que o Vasco chega. Olha o contra-ataque do Vasco, Bebeto pegando como ele gosta, na boa, na velocidade, tentou se livrar da marcação, olha o Bebeto, bateu de pé direito, pegou embaixo da bola e toca por cima. Marco Aurélio, zagueiro do Vasco na área, ele que tenta subir e a bola passa dele. Vai ainda na vontade Marco Aurélio, faz o cruzamento, a bola vai direto pela linha de fundo, antes o toque do Torres. Cruzamento do Lucas, vai saindo o Acássio, lá em cima soltou, se atrapalha o goleirão do Vasco. Ô Acássio! Vander Luiz, tenta ajeitar para o chute, faz a jogada com o Donizete, olha o Lucas aí, pode bater, foca para o gol. Aí o Andrade, vai se mandando o Andrade. Bom, o lançamento para o Cássio, tem uma avenida para fazer o cruzamento, toca no meio para o Anderson, virou, perna esquerda, bate para o gol, prensado com o Torres. Na hora do chute, chegou o zagueirão Torres para fazer o corte e mandar a linha de fundo. Apita Arnaldo César Coelho, final de jogo no Maracanã.